Salmo 1º tem como título a felicidade dos justos e o castigo dos ímpios vamos fazer essa leitura de salmos para darmos início a esse culto em adoração ao nosso Deus a qual o Senhor tem aos nossos corações uma palavra direta do trono dele amém? todos encontraram? diga amém eu quero ler aqui a partir do verso primeiro, salmo primeiro não vou pedir que leiam sucessivamente porque há muitas versões diferentes eu vou ler e você vai meditar na leitura desse salmo está escrito assim, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores antes, tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem e tudo quanto fizer prosperará não são assim os ímpios mas são como a moinha que o vento espalha pelo que os ímpios não subsistirão no juízo nem os pecadores na congregação dos justos porque o Senhor conhece o caminho dos justos mas o caminho dos ímpios perecerá como esse salmo é poderoso em palavras como ele nos ensina né irmãos quando meditamos na lei do Senhor de dia e de noite constantemente nós vamos estar preparando a nossa vida em todos os aspectos estaremos prosperando em tudo amém vamos orar ao Senhor para dar início a esse momento quero que você feche os seus olhos eleve seu pensamento ao trono do Senhor para que Deus venha vir de nosso encontro com a sua poderosa palavra nesta noite Senhor nós queremos nos colocar diante de Ti Pai mais uma vez estamos na Tua casa porque o Teu Espírito Santo nos conduziu para que estivéssemos aqui nesta noite e o Senhor tem algo para nós nesta noite porque eu creio Senhor há um propósito em tudo e há um propósito nesse momento a qual o Senhor nos permitiu estar aqui mais uma vez para o Senhor louvar o Teu nome para ouvir a Tua palavra e eu sei meu Deus que na eternidade o Senhor já planejou algo para nós e que o nosso coração venha estar aberto a nossa mente venha entender Senhor aquilo que o Senhor tem para falar conosco o Senhor irá usar o anjo desta casa desta igreja meu Deus como a Talaia nesta noite para falar aos nossos corações aquilo que precisamos ouvir não aquilo que muitas vezes desejamos ouvir mas o que o Senhor preparou para nós meu Deus que o nosso coração venha sair daqui saltitando que a nossa alma venha sair daqui jubilando venha sair daqui cheia da Tua presença é o que nós clamamos mais uma vez e assim fazemos esta oração como igreja do Senhor em nome de Jesus amém, amém podem tomar os seus assentos peguem a sua arpa cristã convido você para abrir a sua arpa cristã no hino de número 243 hino de número 243 esse hino foi escrito pelo nosso saudoso pastor Paulo Leivas Macalão é um hino que eu gosto muito de louvar a Deus quando eu tenho a oportunidade para estar louvando os hinos da arpa cristã 243 abre a sua arpa vamos louvar a Deus nesta noite juntos glória a Deus ao abrir o culto nós abrimos este culto em Teu nome ó Jesus Cristo ao pequeno e ao adulto luz divina vem dar por isto nós abrimos em Tua face o Cordeiro ressuscitado com doçura se nos enlace pra ouvir o que nos for dado ó nos manda Tua palavra Tua palavra pelo Teu Espírito Santo que no peito o fogo lavra que enxuga também o pranto nosso Pai nós te suplicamos nova vida pra Tua igreja ó não tardes pois desejamos que pureza em nós Tu vejas abençoa ó Deus Santo os Teus servos em todo o mundo abençoa o nosso canto e dá vida aos moribundos abençoa aos Cordeirinhos a família dos Teus amados como ave que no Seu ninho tem Seus filhos bem abrigados Amém Aleluia esse louvor é uma oração uma súplica né interessante né irmãos aqui no último refrão nas duas frases finais como ave que no Seu ninho tem seus filhos bem abrigados Amém ainda vamos louvar a Deus com o hino de número cento e sete quanto você encontra aí na sua arpa cristã, interessante louvando a Deus com esse hino, hoje ainda eu tive que tirar um ninho de uma ave, aquela ave bem te vi, e ela fez, ele construiu ali um ninho bem no ar condicionado, que fica do lado de fora ali da minha casa, e eu achei interessante, que eu tive que tirar aquele ninho, e tirei com cuidado, e coloquei ele em uma outra árvore, eu pensei comigo, provavelmente ele vai abandonar o ninho, mas interessante, eu coloquei ele em outra árvore com muito carinho, estava ali os três ovinhos ali dentro, e o ninho que ele fez, ele fez tão perfeito, que quase você não via ali a entrada, estava meio que escondido os ovos, mas eu achei interessante, que ele ficou de longe observando, e eu coloquei dentro ali de mais ou menos uns 20 minutos, ele de longe observando, e depois ele foi aproximando calmamente, até aproximar ali do ninho, e ele entrou novamente no ninho, eu falei, amém, não atrapalhei o ninho dele, é interessante né irmãos, como que Deus trabalha na natureza, e eu tive o capricho de observar isso depois, eu pensei, será que vai abandonar? e é interessante que o macho ficou de longe observando, a firma foi aproximando, e depois o macho ficou lá alegre cantando, falando, tipo como se fosse assim, não, ele voltou para o ninho novamente né, alguém tentou destruir, mas voltou novamente, e aqui está dizendo né, como o ave que é no seu ninho, tem seus filhos, tem seus filhos bem abrigados, como Deus cuida de nós né irmãos, glória a Deus, ainda o hino de número 107, vamos louvar a Deus com esse hino, firme nas promessas, firme nas promessas, glória a Deus, meus amados, enquanto estaremos louvando ao Senhor com esse hino, vamos pedir que os, os viacos e auxiliares da casa do Senhor, recolham as ofertas, para a obra do Senhor, todos estão, aí já preparados, e estarão passando para colher as ofertas, e você, abre o seu coração, doe, a sua semente, para que ela venha frutificar na casa do Senhor, e também na sua casa, amém? Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador, fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas, ei de não falhar, quando as tempestades vêm me assolar, pelo verbo vivo, ei de batalhar, firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus, Firme nas promessas sempre vejo assim Purificação no sangue para mim Plena liberdade em Jesus sem fim Firme nas promessas de Jesus Toda a igreja Firme, firme Firme nas promessas de Jesus Oh Cristo Firme, firme Sim, firme nas promessas de Jesus Firme nas promessas do Senhor Jesus Em amor ligado com a sua cruz Cada dia mais alegro mina a luz Firme nas promessas de Jesus Firme, firme Firme nas promessas de Jesus Oh Cristo Firme, firme Sim, firme nas promessas de Jesus Sim, firme nas promessas de Jesus Firme, firme nas promessas de Jesus Amém Volto aqui A direção Quem é de direito E agradeço por essa oportunidade em nome de Jesus A paz do Senhor Amados irmãos Que noite maravilhosa Quão bom é estarmos aqui na casa do Senhor Já ouvimos a leitura introdutória com o pastor André A qual agradecemos Iniciou aqui para nós A partir do Salmo 1 Quando diz ali Que faz retratar esses que aqui estão Que se alegram De mesmo após um dia de trabalho laboral Alguns com trabalho mais exaustivo Às vezes que forçam muito o corpo físico Outros já forçam a mente Cada um na sua área de atuação Mas mesmo ao fim dado dia Optam Incentivado e orientado pelo Espírito Santo Para estar no santuário Na casa de Deus Porque são esses que estão ali a partir do versículo 2 Quando diz assim Antes Tenho o seu prazer Na lei do Senhor E na sua lei medita de dia e de noite Pois será como a árvore plantada Junto a corrente das águas A qual dá o seu fruto na estação própria Além de dar o fruto na estação própria É tão grande a bênção Para aquele que ama a palavra Que vai dizer assim E cujas folhas Não caem Nem as folhas se perdem E aí para completar já bastava Mas vai dizer assim E tudo Quanto fizer Prosperará Vale um glória a Deus Nesta noite Eu quero apresentar Os nossos ilustres visitantes Se há entre nós Amigos que vieram para Louvar conosco Celebrar Não foi anotado ali nenhum nome Nos faz entender que estamos entre irmãos Mas cabe nos perguntar Entre nós Tem alguma pessoa não evangélica Que às vezes não foi identificada ao entrar Ou de outra denominação evangélica Se tem Dê um sinal com a mão Que queremos conhecê-lo E recebê-lo com bem-vindo São todos nossos Então sejam todos muito bem-vindos À casa do pai Eu sempre digo isso Que se há uma coisa Que alegra o papai É quando dá o domingo Porque o domingo É o dia que a família Tem mais facilidade de se reunir Embora tem alguns Que tenham o privilégio De morar na mesma cidade Termina o culto da terça Passa na casa do pai Termina o culto da quinta Passa lá Do sábado Passa lá Porque se tem lugar bom Para estar É na casa do pai É o melhor lugar Para se estar E aí quando nós chegamos aqui É nessa mesma liberdade Você está Na casa do pai Então tenha liberdade Para se chegar à mesa E participar do pão Que será distribuído Tenha liberdade Para chegar-se à mesa E se descedentar Porque está aqui Aquele que é o pão da vida Que é a fonte da água da vida E Deus tem coisas gloriosas Para nós aqui neste lugar Ministério de louvor Adorando a Deus Mais uma vez Com todos nós E logo após A adoração Já com o nosso Amado presidente Pastor Cornélio Neto A paz do Senhor Amada igreja Convido os irmãos A se colocarem de pés Que nessa noite Nós possamos ser envolvidos E atraídos Pelo amor do nosso Pai Esse amor que nos comprou E nos salvou Cante conosco Cousado amor de Deus Amada igreja Amada igreja Amada igreja Amada igreja Amada igreja Amada igreja Impressionante Amada igreja 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 Percebo-lhe, mesmo assim se entregou Oh, impressionante, e vim de usar o amor de Deus Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar Ele traz luz Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar Oh, impressionante, e vim de usar o amor de Deus Oh, impressionante, e vim de usar o amor de Deus Que amarece, que nos salvou, que nos libertou Ainda, e vim de usar o amor de Deus Senhor, agradecer-nos a oportunidade Ainda, e vim de usar o amor de Deus Você pode glorificar ao Senhor nesta noite Tomai o vosso assento Quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor Jesus Neste dia especial, nesta noite que nos preparou o Senhor Aqui estamos Aqui estamos Quero lhe convidar a abrir a Bíblia Sagrada No capítulo 2 de Gênesis, verso 15 ao verso 17 Louvar a Deus pela igreja presente Louvar a Deus pela igreja do outro lado da tela Louvar a Deus pela, até mesmo a igreja ausente Muitos, por N motivos, não podem estar Porém, isso não mostra de forma alguma Descompromisso com o Senhor da casa O dono desta igreja Mas aprove o Senhor Aqui estamos Nesta noite Vespando aí o feriado Onde o Brasil no ano que vem Desculpa, no dia de amanhã Celebrará 200 anos aí de independência Precisamos orar por esta pátria Diz o texto que está em mãos Capítulo 2, verso 15, 17 A 17 diz assim Então, o Senhor Deus pôs o homem no jardim do Éden Para cuidar dele e nele fazer plantações E o Senhor deu ao homem a seguinte ordem Você pode comer as frutas de qualquer árvore do jardim Menos da árvore que dá o conhecimento do bem e do mal Não coma a fruta dessa árvore Pois, no dia em que você a comer Certamente morrerá Na minha versão aqui Diz assim E tomou o Senhor Deus o homem E o pôs no jardim do Éden Para o lavrar e o guardar E o ordenou o Senhor Deus ao homem Dizendo De toda árvore do jardim comerás livremente Mas da árvore da ciência do bem e do mal Dela não comerás Porque no dia em que dela comeres Certamente morrerás Curva sua cabeça e ore comigo Deus eterno Majestoso e maravilhoso Na pessoa do teu Filho amado Nosso Salvador e Senhor Por meio do teu Espírito Santo Aqui nós estamos Para mais uma vez Extrair desta palavra que é vida Desta palavra que nos edifica Consola, exorta, confronta Mostra o caminho Orienta-o Clarifica nossa mente como também o nosso coração No entanto, ó Espírito Santo Tu és aquele que inspirou De forma extraordinária Homens como Moisés Dependemos de ti Para iluminar os nossos corações As nossas mentes Para compreender Aquilo que de fato o Senhor falou Como também aquilo que o Senhor fala Nos nossos dias Oramos e oramos no nome de Jesus Antes de entrar na palavra Cumprimentar aqui Ele Que acaba de se casar Contrair este matrimônio Presbítero Tiago Se coloque de pés A digna esposa Está descansando Está descansando Sim, sim Então, com muita alegria Louvar a Deus pelo matrimônio Ocorrido a semana passada E é interessante Que na celebração Daquele ato Em uma tarde de sexta-feira Quarta-feira Ali estivemos E realmente Foi algo extraordinário Presbítero Érico Esteve ali Se a gente não segura um pouco Ia ter até batismo No Espírito Santo Não segurar no sentido Que a gente ingessa o Espírito Mas é porque É uma forma humana De expressar O tamanho da grandeza Que ali foi E a forma que o Senhor Enfim Operou Em um ato de casamento Em uma liturgia Talvez já pronta Porém Na indução E na 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 ida do Espírito Enfim Guiado pelo Espírito Melhor dizendo Ele faz algo extraordinário E como foi ali Seja bem-vindo Nesta casa Que é a sua casa Neste povo Que é o seu povo Que serve o mesmo Deus A qual o amado serve Deus abençoe a sua vida Irmã Denise Nesta Caminhada que começa agora A partir deste enlace matrimonial Deus abençoe Meus amados Nós estamos aqui Meditando Algumas terças-feiras Acerca Dessa passagem E outras mais E daremos continuidade Terça-feira passada Ficou Encerramos Na parte Onde De fato Entendemos Que o homem Ele tem uma liberdade Que fora compartilhada Pelo próprio Deus E é certo Que Deus Só poderia Compartilhar Ao homem Ou dar ordem Ou permitir Uma certa liberdade A este homem Se ele tivesse Compartilhado E assim o foi Ele compartilhou A parte Da sua essência No que tange A muitos aspectos Mas sobretudo A consciência Moral E é por isso Que o homem Teria condição Aqui Segundo as escrituras De entender Compreender E ter consciência Até onde Poderia ir É certo Que não havia Nenhum sentido Deus dizer Olha Adão Eva Vocês podem Ir até Este ponto Daqui pra frente Vocês não podem É certo Que de uma forma Compreensível Está em questão A árvore Que lemos No verso 17 Do conhecimento Ou da ciência Do bem e do mal Isto mostra Claramente Reforça Claramente Que Deus Compartilhou O juízo Moral Com os homens Porque somente Os homens Têm a condição De Limitar As suas Atividades As suas ações O seu comportamento Até mesmo Não somente Os seus atos Mas também As intenções E os pensamentos De coração E nesse sentido Deus diz assim Vai até aqui Adão Daqui pra frente Não pode ir E ficou bem claro Que Deus Desta forma Limitou a liberdade Do homem O homem Não está na terra De uma forma Ilimitada Ilimitado É algumas operadoras De telefonia Vai dizer Que tem acesso Ilimitado Banda larga Mas com Deus Não foi assim Deus Dá liberdade Ao homem Dá o direito De escolha Ao homem Conhecido como Livre arbítrio Porém Essa liberdade É uma liberdade Que pode ir Até um certo ponto Ele limita Ele diz Vai até aqui E daqui a frente Não pode ir mais É certo Que para o homem Ter condição De saber Até onde podia ir Ele precisava Ter dentro de si A consciência moral O que é a consciência moral? A consciência moral Nada mais é Do que a capacidade Que nós temos De saber O que podemos Daquilo que não podemos O que é certo Daquilo que não é certo O certo do errado Somente os seres humanos Por isso Que a Bíblia vai dizer Que somente os seres humanos Tiveram da parte de Deus A imagem E também A semelhança Isso não foi dado Para outra parte Da criação Isso não foi dado Para outro A não ser O próprio homem E dessa forma Isso nos separa Do restante Da criação E não somente Sob esse aspecto Mas quando Deus diz Aqui no capítulo 1 Acerca Do homem Que estaria Dominando Dominando Todo o restante Da criação Ora Se o homem Não tivesse Dentro da sua natureza Dentro de si A condição De saber o certo Do errado Ele jamais poderia Estar dominando Alguma coisa Não é possível Alguém administrar Alguma coisa Não tendo A noção A noção A consciência O juízo moral Tá bom Alguém pode dizer assim Mas pastor O homem estava Antes do pecado Como um ser inocente Aí Talvez seja Uma das compreensões Mais equivocadas Que nós tivemos Uma parte teve Acerca dessa inocência O que está Paradão Antes do pecado Antes de Gênesis 3 Não é uma inocência Ingênua Não é uma inocência Descabida Não é uma inocência Que leva Adão A um desconhecimento Não é isso Não é isso Adão Antes do pecado Ele tem o juízo moral O juízo moral Não é a partir Do momento Que ele Pega o fruto Da ciência Do bem e do mal Não Ele não é Um inocente Desconhecido Ou seja Desprovido De qualquer conhecimento Pelo contrário É por isso Que antes do pecado Foi dito Você terá condição De dominar Tudo isso aqui Toda a criação Todo o cosmo Todo o universo Ora Então significa Que Adão Tinha conhecimento E certo É que Um conhecimento Muito acima Do conhecimento Pós-pecado Mas muito mais É muito mais Mesmo Um conhecimento Privilegiado Porém O que não estava Ainda para Adão Antes do capítulo 3 É o conhecimento Do mal Mas o conhecimento Do bem Ele tinha De uma forma Muito grande Extraordinária Muito mais Do que Após o pecado Então Não é uma inocência Desprovida De conhecimento Como uma inocência Simplória Uma inocência Ingênua Não é isto O que está em questão Aqui que diferencia É a única fonte Que Adão tem Antes do pecado Para beber Isto é A fonte que tem Para Adão Antes do pecado Até o capítulo 2 É a fonte divina Adão até então Não experimentou De nenhuma Outra fonte Senão a fonte divina Então toda sabedoria Que Adão tem Antes do pecado Ela é oriunda De uma única fonte Fonte esta Fonte divina Tudo que ele tem No aspecto Do juízo moral De discernir O certo do errado Enfim Tudo que vem Até Adão Antes do pecado É desta única fonte A fonte divina E aí eu não posso imaginar Adão Na sua inocência Desprovida de conhecimento Desprovida de um juízo moral Não Porque quando Deus Ali cria Segundo a sua imagem Segundo a sua semelhança Deus compartilha Com Adão Uma parte de seus atributos E dentre os atributos divinos Está a moral Está a consciência Deus é um ser Que para ele está tudo Patente É óbvio Que nessa ocasião Deus tem Uma A mente divina A mente eterna Porém Adão aqui está Bebendo desta única fonte O ponto aqui Que vai começar A partir do capítulo 3 É que Adão Decide agora Recorrer A uma outra fonte Não mais a fonte divina Até então A fonte exclusiva de Adão É a fonte divina Imagina uma torneira Imagina Por exemplo Uma fonte Jorrando mesmo E aquela fonte Ela é única E até então Adão está decidido Tomar só daquela água É isso que está acontecendo Com Adão Antes do pecado É por isso que Antes do pecado Ele tem condição De Por exemplo Dar nome aos animais Ele tem condição De dominar Sobre todo O restante da criação Ora Um ser assim Não está desprovido De uma moralidade Um ser assim Não está como um tonto Me perdoe pela palavra Ou seja Aéreo Avagar Uma mente vagando No além No meio do nada Uma inocência Desprovida de conhecimento Não senhores Pelo contrário A mente de Adão Até o ponto Que ele bebe Apenas da fonte divina Ela é muito superior A mente Após o pecado Quando agora Ele vai recorrer Um meio de sabedoria A uma fonte de sabedoria Que não é a fonte de sabedoria divina Ele vai recorrer agora Uma outra moralidade Que não é a moralidade divina Ele vai recorrer A um outro tipo de consciência Que não é a consciência Oriunda Dessa fonte divina É por isso que Quando ele peca Ele percebe a sua nudez Ele tem consciência Da sua nudez Tá bom O que difere Adão Antes do capítulo 3 Em relação a nudez E depois do capítulo 3 Simples A presença divina A presença divina Traz sobre Adão Uma áurea Uma glória Aquilo que Lá vamos entender Na teologia paulina Acerca do Revestimento É óbvio Que quando o apóstolo Paulo Fala do revestimento E não do vestimento Uma coisa é vestir Outra coisa é revestir Por que que Paulo usa o termo Revestimento É porque o homem já está Na sua fase degenerada Após pecado E agora Ainda humano Com a natureza adâmica caída Ele tem agora Uma nova oportunidade Não é de se vestir Novamente E sim De se revestir Isto é Agora em Cristo Por meio do Espírito Santo Ele vai ter a oportunidade Que Adão tinha Antes do pecado Agora Ele vai ter a oportunidade Qual é a oportunidade? Da presença divina Então a diferença Aqui é única A diferença é a presença De Deus A presença de Deus É que dá A condição De Adão Ter uma consciência Pura Até o capítulo 2 Uma moral Ilibada Até o capítulo 2 É óbvio Porque ele só bebe Dessa fonte Até então Ele só bebe Dessa fonte Porém Ele não está Desprovido De um juízo Ele não está Desprovido De um discernimento A prova disso É que quando a serpente Chega para ele No capítulo 3 Para Eva E é bem provável A luz de De um exegese Do capítulo 3 É bem provável Que no discurso Da serpente com Eva Adão está do lado Observa que quando ela Pega e come o fruto Ela dá para Adão Passando a ideia Que Adão Está participando Ativamente É por isso Que o apóstolo Paulo Ao escrever Ao seu filho na fé Timóteo Ele vai dizer Que Adão pecou E realmente Colocando a responsabilidade Sobre os ombros De Adão Adão não pecou Porque foi Convencido por Eva À luz do texto sagrado Na teologia de Paulo Adão pecou De forma deliberada Ele quis Pecar Independente A Eva Ponto final É por isso Que todas as vezes Que a Bíblia vai falar Da natureza adâmica A natureza decaída Se retrata A pessoa De Adão Então venha comigo Quando a serpente Chega para Eva Eva ainda está Na sua fase Ainda Da inocência Detalhe Não uma inocência Ingenua Uma inocência Bobinha Usando o termo aqui Como se tivesse A vagar a mente Não Não Observa que o discurso Da serpente É a título De convencer Eva Ele Obviamente Ali O argumento É um argumento Na tentativa De convencer Ora Convencer quem? Eva Então Eva Não está desprovida De um juízo moral Porque o juízo moral É o mecanismo Que nós temos De julgar Entre aquilo que pode Daquilo que não pode E é justamente Nesse aspecto Que Deus disse assim Aquilo não pode E se Deus disse Aquilo não pode É porque Adão Antes do pecado Já tinha condição De julgar Aquilo que podia E aquilo que não podia Então ele não está Desprovido da moralidade Ele não é um ser Desprovido Então a inocência Ingenua Isso não é real A gente entendeu Talvez de uma forma Distorcida Um pouquinho Do que a Bíblia diz Por isso que Adão Antes de conhecer o mal Ele já tinha A condição moral De saber O fruto Do que podia Do fruto Que não podia Ele já tinha A condição moral Isto é A capacidade De saber O que pode Do que não pode É óbvio Que ele ainda Não conhecia O mal Porém Porém Não confunda O conhecimento Do mal Com o conceito Do juízo moral O juízo moral É a capacidade Compartilhada ao homem Antes do pecado E permanece Pós pecado De um homem Discernir Aquilo que pode Daquilo que não pode Porque senão Não teria sentido Deus olhar Para Adão Antes do pecado E dizer assim Olha Aquilo não pode Ora Se ele está Desprovido Do juízo moral Da capacidade De julgar Então Não tinha sentido Deus falar Deus falou em vão Deus jogou Palavras no vento Não Então quando Deus Estabelece O direito Do livre Arbítrio Isto é Da liberdade O homem As ações Humanas Ali E porém Restringe Dizendo Até aqui Vocês podem ir Daqui em diante Vocês não podem ir É porque o homem Tinha a capacidade De discernimento Os irmãos Compreenderam Até aqui Há alguma dúvida Acerca disso Não Eu espero que não Porém Estarei à disposição Caso haja Entenda comigo Porém O que entra Como a gente fala Aqui em Goiás Qual foi a areia Que entrou no negócio E não deu certo Pecado E aí Chegamos no capítulo 3 E no capítulo 3 Nós perceberemos Que a partir de então Entra o pecado Isto é O homem agora Passa a beber De uma outra fonte Porém A ausência divina É que retrata O mal O que é o mal? E aí Os filósofos do passado Os teólogos Conceituaram o bem O mal É a ausência do bem De uma forma muito rápida De uma forma simples A semelhança Da escuridão Alguém pode perguntar O que é a escuridão? Simples A ausência da luz Exemplo Se a gente apagar As lâmpadas aqui Ou as luminárias Vocês perceberão Os amados perceberão Que aqui vai predominar A luz Desculpa A escuridão Porém O que é O mal? O mal É a ausência do bem Quando Deus Se ausenta É óbvio Que neste exato momento Já está A serpente Personificada E ali é o diabo De fato Que se apresenta E começa Todo aquele argumento Do lado de lá Agora tem uma outra fonte Porque o homem Insistiu Em ultrapassar O limite O homem insistiu Ultrapassar A linha vermelha Estava claro Estava estabelecido Não vadão Porém Ele insistiu E ao passar Esta linha De limite Porque ele usa Da sua liberdade Então o problema Não está na serpente E nem na pessoa Do diabo Personificado Pela serpente O problema Está literalmente No homem E ponto final A culpa A responsabilidade É por isso Que Ezequiel Capítulo 18 Vai dizer Da responsabilidade Pessoal Isto é Quando ele diz Mais ou menos assim Não me lembro do texto Ele diz assim O pai Que coloca a uva Verde na boca Não vai embotar Isto é Não vai ficar assim Nos dentes Aquele gosto Na boca do filho Então o pai Que coloca a uva verde Na boca Ele vai ter Os seus dentes Embotados E não do filho Isto é Ezequiel está partindo Do ponto Que há uma responsabilidade Pessoal Isto Para que os irmãos Compreendam É nesse sentido Que o apóstolo Paulo vai deixar bem claro Que dentro Até mesmo Do matrimônio A vida espiritual Ela é individual O marido Ele não leva A esposa Para o céu E a esposa Não leva o marido Para o céu A mãe A mãe não consegue Levar os filhos Para o céu E vice-versa Isto é Eu só conseguirei Chegar no céu Por meio da minha Consciência E essa consciência É cristã Por quê? Porque diante de Deus O homem tem uma Responsabilidade pessoal Pastor não leva Crente para o céu O líder Não leva Crente para o céu Cada homem Por meio Do juízo moral Isto é Capacidade De saber Discernir O certo Do errado É que ele Agora Conhecendo a palavra A partir do momento Que o Espírito Santo Entrou em ação E lhe convenceu E agora Ele tem conhecimento Da palavra E esse conhecimento Não é um conhecimento Estático A gente vai conhecendo Cada dia mais O conhecimento Que eu tenho de Deus Ele é progressivo Ele não é estagnado O conhecimento Que devemos ter de Deus É um conhecimento Gradual e progressivo E isso precisa ser Durante a nossa vida cristã Inclusive Eu já disse isso aqui Abro um parêntese Quando o apóstolo Paulo fala Da estatura Do varão perfeito Não significa Que nós estaremos ali No limite Do conhecimento divino Não é isso Paulo está fazendo Referência Ao corpo glorificado E não a instância Superior do conhecimento Que nós temos de Deus Isto é Ali nós vamos ter Agora O corpo A semelhança dele Mas a partir de então Entraremos Em uma eternidade Onde passaremos Toda a eternidade O conhecendo Este é o Deus Dos crentes Ele é tão pequenininho Ele é tão pequenininho Que nós passaremos Irmão divino Nós passaremos A eternidade Toda O conhecendo E aí Eu falo isso sempre Na escola bíblica dominical E falarei aqui hoje Você sabia Que os anjos Que estão do lado De Deus hoje Hoje 2021 É óbvio que lá no céu Não tem um calendário Aqui da terra Mas aí Vamos entender Vocês sabiam Que os anjos Que não pecaram Aquelas duas Aquelas Aquelas duas partes Uma parte Ou a terça parte Pecou Seguiu Enfim Aquele que rompeu Contra Deus Quis ser Tão quanto Deus E foi expulso Da presença de Deus Mas aqueles anjos ali Que fizeram a opção Que Adão não fez na terra Aqueles anjos ali Que fizeram a opção Porque quando se cria Na presença de Deus Agora a nova oportunidade Ou uma outra oportunidade De beber de uma outra fonte Diz a Bíblia Que uma terça parte dos anjos Fizeram como Adão Aqui na terra fez Quis beber de outra fonte Porém Aqueles anjos que sobraram Duas partes Dois terços Decidiu permanecer Na fonte divina Naquele exato momento Eles foram Aperfeiçoados Mas venha comigo Deus é tão grande Mas é tão grande Que o conhecimento Dos anjos Que estão hoje Com Deus Hoje É bem maior Do que o conhecimento Que eles tinham De Deus Há cem anos atrás Isto é Nem mesmo Os anjos Ainda Alcançaram O conhecimento Pleno de Deus Isto é o tamanho Do Deus Que nós Servimos Dá licença Né? Dá licença É por isso É por isso que a ciência De hoje Não vai conseguir Conceituar Mostrá-lo Por quê? Porque ele não é passível De ser mostrado Em um laboratório Em uma lente De microscópio Pelo contrário Ele é tão grande 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 Que gastaremos A eternidade Inteirinha É óbvio Que não se aplica O termo Inteiro Para a eternidade Porque a eternidade Não tem início Não tem meia E não tem fim Sabe o que você Está aqui fazendo Nesta noite Quando você entregou A direção Da sua vida Do seu coração Para o Senhor Você decidiu Servi-lo Não somente Os poucos anos Que ainda Lhe restam Mas porém Você tomou A melhor decisão De servi-lo aqui Como também Servi-lo Na eternidade Glória Aleluia Deus Porém Escute comigo Não basta apenas Uma liberdade Controlada Aí eu volto Um pouquinho Para o que os irmãos Entendam Que eu venho falando Aqui sobre consciência E consciência Não esqueça É a capacidade Que eu tenho De discernir De saber O que é certo O que é errado Venha comigo Moisés aqui Está escrevendo Para aquela turma Que estava Recebendo Da parte De Deus Não somente O decálogo Mas o restante 613 Segundo a tradição Posterior Porém Essa turma Que precisa Entender Agora E aí eu volto Na questão Da fonte Imagine comigo Não teria sentido Moisés Agora Compartilhar Aquilo que Diz Paulo Que a lei Não é humana Mas a lei É divina Se não Resgatasse Na mente Daquele Público Que está Saindo Do Egito Indo em direção A Canaã Então está Peregrinando No deserto Não teria Sentido Apenas Uma lei Sendo dada Isto é Vamos supor Que aí Moisés Agora chega Com a papelada Embora ali O decálogo Nas pedras E diz assim Aqui está a lei Tá Seria Apenas uma lei E na época De Moisés Existiam muitos Códigos Jurídicos Inclusive Existiam muitas Leis Basta Por exemplo Conhecermos um pouquinho A história da Mesopotâmia E eu já falei aqui O código de Hamurabi 400 300 400 anos Antes de Moisés Já falava Dente por dente Olho por olho E vai por aí Já falei isso aqui Então não é Simplesmente um Usando o termo de hoje Uma escrita Sendo entregue É antes de tudo Fazendo com que Aquela gente Entendesse Que eles precisavam Novamente Voltar a fonte Por isso que a lei Não é humana A lei é divina É justamente De Moisés Querendo que eles Entendessem Que não podia A partir de agora Tomar a decisão Como Adão Lá atrás E sim Que agora Eles estavam Tendo a oportunidade De voltar A beber Da fonte Por isso que a lei É divina E não é Mosaica No sentido Da autoria E composição E o porquê Da lei Pastor Simples Quando entra O pecado O homem agora Tem O conhecimento Do mal E sobretudo O pecado agora Entra em questão E quando o pecado Entra em questão Ele começa A degenerar O homem O que é isto O homem agora Quanto mais Ele se distancia De Deus Mais ele vai Perdendo A imagem E não perdendo No sentido De ser exaurido Mas perdendo No sentido De ser distorcido Quanto mais O homem Vai se distanciando Fator tempo Mais ele vai Perdendo As características Lá do Éden Mais ele vai Perdendo Por exemplo A cultura Do Éden A linguagem Do Éden O jeito Do Éden As características Mais ele vai Perdendo É nesse sentido Que o pecado Está em questão O pecado À medida que o homem Vai se distanciando Vai se distanciando Agora O homem não perdeu O livre-arbítrio Quando ele peca Existem Alguns que defendem Essa ideia E não passa No crivo bíblico A liberdade Ainda foi garantida Mesmo depois Do pecado O livre-arbítrio Foi mantido O pecado Ele não exauriu Ele não arrancou Ele não tirou O direito De escolha Do homem E nesse sentido É por isso Que Deus vai dizer Olha Eles não podem Voltar a comer Da árvore da vida Então eles tem Que ser expulso Do Éden Então ali Eles são expulsos E ficam ali Dois seres celestiais Com duas espadas Fumegantes Porque eles não podiam voltar Porque se aqueles homens Ali Eu me refiro ao casal Adão e Eva Voltassem a comer Da árvore da vida Obviamente Eles agora Ganhariam uma característica Perpétua Só que porém A partir do pecado Mas Deus É um ser Que ainda Não desistiu De se relacionar Com o homem Mesmo que ele Fez a opção Teve a culpa A responsabilidade Pessoal Aí o que Deus faz Para protegê-lo Expulsa do Éden Expulsar do Éden Foi uma forma De zelo divino Tá amados Foi um zelo Demonstrado Expulsar É por isso que o pastor Neto Quando pega o microfone Como domingo passado E exorta a igreja No sentido de ensinar Não é que a gente está Expulsando Não é isso não Não é isso não É no sentido do zelo Eu abro esse parênteses Que pastor é assim mesmo A gente vai É como João Batista Vai aplanando o caminho Vai aplanando o caminho Observa que Tirá-los do Éden Era poupando-os De Talvez Ganhar uma característica Como Lúcifer Agora Após pecado Ganhara E a terça parte Então venha comigo Só que a partir de agora Este homem Precisa ter As suas ações Controladas Porque agora Ele está bebendo De uma outra fonte Ele acaba de beber De uma outra fonte Ele tem agora O juízo moral Isto é A capacidade de saber O certo do errado Porém Agora Ele tem um outro domínio E isso nós conhecemos Na teologia de Paulo Também como natureza Decaída A natureza adâmica Pela teologia Natureza decaída E Paulo vai falar Do Adão Antigo É por isso Que Jesus Na teologia de Paulo Em Romanos Também vai ser O novo Adão No sentido de agora Nos dar Uma nova natureza Mas venha comigo Este homem agora Ele precisa ter Um limite Porque Ele perde agora Digamos assim Ele perde o crivo Ele agora perde a capacidade No sentido de saber O que lhe faz bem E o que lhe faz mal Por quê? Porque ele perdeu A característica E ele não bebe Mais da fonte divina Então O homem Que está Nesta condição E sobretudo Ainda tem o direito De escolha Isto é Ainda tem liberdade Ele precisa Novamente Para voltar a Deus De uma orientação E qual é a orientação? A lei que Moisés Recebe no Sinai Porque a lei É uma forma De regular Ou regulamentar A ação dos homens Para que serve Uma lei? Eu gosto de usar A lei do trânsito Parece até que eu sei Só dela Mas é porque Ela é muito clara Se a lei fala Não pode passar Do 110 De velocidade O que é isso? Ela está Regulando Ou regulamentando A velocidade Daquela estrada Então quando Moisés Ali Recebe Todo aquele conjunto De regras Morais Éticas Cerimoniais E vai por aí O que era aquilo? Era para aquele povo Agora Tivesse As suas ações Limitadas Como um dia Aconteceu no Éden Porque a lei Nada mais é Do que uma limitação Da ação humana Porque o homem Sem Deus Ele literalmente Não reconhece Não tem consciência Dos seus limites O homem Sem Deus Ele topa Qualquer parada Não Num aspecto Geral Porque vocês Se lembram Que eu venho Pregando aqui Paulo vai dizer Em Romanos Capítulo 2 Que todos Os homens Têm Ainda Um reservatório Moral Dentro de si Todos os homens Os não Cristãos Têm Quando ele escreve Aos romanos Dizendo assim No capítulo 2 A partir do verso 14 Ora O gentil Isto é Aquele que não Conhece a lei Porque em dias de Paulo Muita gente Do império romano E de Outras Outros lugares Remotos Não conhecia E nunca tiveram Acesso a lei De Moisés Então Em dias de Paulo Paulo escreve assim Mesmo os gentios Que ainda Não tiveram Acesso A lei Porém Na sua Natureza Eles praticam Algo Segundo a lei Então quer dizer Que eles estão Com a capacidade Moral E eles Não serão Apontados Por essa lei Isto é Todo homem Tem uma certa Consciência Do seu Criador E eu disse Aqui terça Feira Passada Alguém vai Dizer assim Mas como Um homem Em um lugar Remoto Que nunca Ouviu Acerca de Cristo Pode ser Salvo Simples Em dias De Moisés Escrita Nas pedras Nos nossos Dias Escrita No coração Eu vou repetir Porque a igreja Não entendeu Em dias De Moisés Leva a pedrinha E obviamente Em tempo posterior Já não era mais a pedrinha Mas vamos lá Leva a pedrinha E mostra Ensina Tal, tal, tal Inclusive Os sacerdotes Tinha essa missão Os levitas De sair no interior De Israel Para ensinar a lei E o ensinamento Da lei Era para dizer Este é o limite Das vossas ações E não somente ação O limite Das intenções Do coração E não somente Das intenções Do coração O limite Dos pensamentos Em dias Anteriores A lei A graça A lei Do espírito Pedrinha E pergaminho E vai aqui Ensina 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 Que trabalhão Mas graças a Deus Os profetas Se levantaram Se não me falha A memória Profeta Jeremias Para dizer Que um dia Esta lei Seria escrita Não mais em pedras Mas sim No coração Meu Deus Sabe quem age Neste exato momento Lá no teu filho Que já está distante Há tempos Desse Cristo Que nós servimos Não é por força Não é por violência Mas é pelo poder De quem? Daquele que escreve No coração Ah meu Deus É por isso que o capítulo 3 De Romanos Vai dizer Paulo Não é o circuncidado E nem o judeu Que o é de fato Mas sim Aquele que tem O seu coração Circuncidado E pratica Não basta apenas Conhecer a lei Não basta apenas Ter um vislumbre da lei Precisa praticar a lei Este sim É o verdadeiro Judeu A igreja Do Senhor Jesus Cristo Você pode glorificar O Senhor? Então alguém Que está num lugar Remoto Que nunca ouviu Acerca do Evangelho De Cristo Quem é que entra Em ação? O agente Que tem poder De escrever No coração O doce Espírito Santo Me dá licença Não tem como Não entender Que a Bíblia Sagrada É de fato A palavra de Deus É a única Que nos dá Condição De entender Deus Nesta perspectiva Nesse olhar Oh Aleluia Somente A palavra De Deus Que mostra Um Salvador Que de fato Independente Da igreja Física Por meio Do Espírito Ele está agindo Lá no prostíbulo Lá no hospital Lá no Senhor Lá na boca De fumo Sabe quem está Agindo lá O mesmo Que agia aqui É o que está Agindo lá Pelo amor De Deus Que coisa Extraordinária É a palavra De Deus Que nos mostra Isso Porém Isso pesa Sobre os nossos ombros Tá amados Eu vou dizer Aqui uma coisa Para que os amados Entendam Primeiro Quando eu falo Que a única O único segmento Da sociedade Que revela Deus É a igreja Do Senhor Eu não estou Dizendo Que é a Assembleia De Deus Eu estou Dizendo A igreja Invisível Como também A igreja Física Palpável Visível Como esta Mas esta aqui É apenas Uma vertente Da igreja Mística A igreja Invisível Esta igreja Que acumula Que resume Que compõe De crentes De todas as épocas De todos os tempos Sobretudo a igreja Que está neste mundo Nos nossos dias Então quando eu falo Para que nós Entendamos Nesta noite Nada mais é do que O único segmento Da sociedade Que tem a reserva Moral A ponto De mostrar O Deus Da Bíblia É a sua noiva Eu vou repetir Eu vou repetir Isso aqui O único Segmento Da sociedade O único Segmento Da sociedade Que tem poder De revelar Cristo É a sua noiva É a sua igreja Por que? Porque é A única Agência Ou a única Instituição Ou o único Segmento Que ainda Reserva A moral Divina Repito Conceito De moralidade É o único Povo Que sabe A luz Da justiça Divina Agora Não vale O que Paulo Está dizendo No todo Que o homem Tem um certo Grau De consciência De Deus Agora Eu falo Da justiça Divina Aquela Que dá A todos Os homens A salvação Estando em Cristo O único Povo No planeta Terra Amados Evangelista Gilberto O único Povo Que ainda Tem a Reserva Moral A ponto Da satisfação Da justiça Divina É a igreja É a igreja Do Senhor Se isso Não pesar Sobre os nossos Ombros Eu não sei O que mais Pesa E talvez Eu dei Toda essa volta Aqui há tantas Semanas Para chegar Nesse ponto A lei A lei Que Moisés Recebeu No monte Sinai Foi para Regulamentar A intenção O pensamento E as Ações Ou os atos De Israel É por isso Que Israel Teria a condição De ser Exemplo Para as Demais Nações É por isso Que o capítulo Dezenove De êxodo Se não me falha Memória Eles tiveram Oportunidade De se tornarem O sacerdócio Real Isto é Aquilo que a gente Vê no tabernáculo Seria de fato A nação De Israel Em relação As demais Nações O que vai Acontecer No reino Milenar Onde todas As nações Terão que ir Na Jerusalém Física Para de lá Tirar As suas dúvidas Os jeitos De reger O jeito De governar Como acontecerá Lá no milênio Assim Israel Teve a oportunidade Se Israel Não tivesse Entrado Pelo caminho Da desobediência Todas as nações Teriam que ir Até Israel Para se achegar A Deus Isso é Sacerdócio Real A semelhança Do que acontecerá No milênio Onde de fato Aí sim Jesus Fisicamente Estará Governando As nações Não é somente A Israel E nós Estaremos Neste governo Ativamente Onde todas As nações Terão que Recorrer Ao governo De Cristo De Cristo Em Jerusalém Um dia Israel Teve esta Oportunidade Porém Perdeu Mas e hoje Pastor Quem é que Faz a vez De Israel Vamos ter que Esperar Chegar o governo Milenar Vamos ter que Esperar o governo Físico É nesse sentido Que se inaugurou O reino Dos céus É nesse sentido Que se inaugurou O reino De Deus Tudo bem A igreja Já compreendeu De forma Muito clara Que É Jesus Cristo Governando Espiritualmente O coração Do seu povo Da igreja Isso está claro Porém Como é que A sociedade Consegue ver Jesus Cristo Não teria sentido A igreja Permanecer Na terra Apenas Para Jesus Governar O coração De cada crente A igreja A igreja Ainda está Na terra Para que A semelhança Do que foi Israel A semelhança Do que será No reino Milenar A igreja No presente Exerça Esta função Os irmãos Estão compreendendo Isso? Olhar Para a política É possível Que a gente Acha Membros Desta igreja Lá Olhar Para qualquer Segmento Da sociedade É possível Que a gente Acha Membro Desta igreja Lá Porém No sentido Do segmento Da sociedade Só existe Um povo Que é o Luseiro Do mundo Já escuteu Glória Da irmã Denise Está feliz Casada De nova Só existe Um povo Que é o Luseiro Amados Vamos pensar No candelabro Que Apocalipse Vai falar Bem Candelabro O luseiro Meu Deus Quando É por isso Que a ordem Para Arão Era Não Deixe Apagar A candeia Ah meu Deus Ah meu Deus Porque ela Precisa Arder Continuamente Será que dá para entender Que o que começou Em Adão Porém Perdido em Adão Mas que foi tentado Em Israel Porém Perdido em Israel Mas que agora Pela Pela Graça Misericórdia Se acha Na igreja A igreja Tem dois Caminhos Ou se perde Como Adão Ou se perde Como Israel Ou permanece Como Luseiro Para isso A candeia Não pode Se apagar Ela precisa Arder Na segunda Na terça Na quarta Na quinta Na sexta Meu Deus Do céu Pelo amor de Deus Exercer a fé Protestante Apenas dentro da igreja É quem não Entendeu o evangelho A candeia Arde na igreja Como também Arde fora Da igreja A candeia Arde na igreja Como também Arde lá na faculdade Na universidade A candeia Arde na igreja Como também Arde quando A porta Do casal Na intimidade Está fechada Ela tem que Arder Continuamente Meu Deus Do céu Lá Ranaibuadu Pia Rai Amados Lá Azeite Pastor Eduardo Azeite Vem Arão Vem Arão Cedo Vem o sacerdote E azeite Azeite O azeite tem um sentido Tem um significado O azeite O azeite no antigo testamento É tão quanto O vento O vento Tão quanto O azeite Espírito Santo Meus apóstolos Eu tenho que ir Porém O meu pai Em meu nome Vos enviará O outro Sabe por que Que a igreja Ainda tem A reserva Moral Sabe por que A igreja Ainda pode ser O exemplo Ah meu Deus Do céu Pode ser A representação Legítima Amado Quando eu falo Legitimidade Eu estou falando Que a igreja Tem que ter Em si A representação Por meio Do que Ela fala Como ela fala Como ela se porta Como ela age Como ela reage Como ela se manifesta É por isso Que o apóstolo Paulo Vai dizer Que a gente É Embaixador Pastor Lucas Embaixador Mão Israel Em um termo Forense Jurídico Isto é Lá da lei É justamente Isto o sentido Legítimo É ter Legalidade Legitimidade É tão quanto Legalidade É falar Em nome É ter O cheque Assinado Em branco Meu Deus Você teria Coragem De deixar O seu cheque Assinado Em branco Para alguém Que não Não é muito Idôneo Eu preciso ir Eu tenho que chegar Nesse ponto Hoje Daí a César O que é E a Deus O que é Se eu lhe Disser Se eu lhe disser Depois de todos Esses sermões E você não Precisa Às vezes Engolir Agora Você pode Botar na boca Degustar Saborear Tem problema não Na nossa língua Tem algumas papilas Que dá o direito Da gente Saborear Saber se é sal Se é doce Se não Se eu lhe disser Que Extrapolamos demais Ou radicalizamos demais De achar que Só teríamos Ou só teremos Condição de avançar Durante o governo milenar de Cristo Se eu lhe disser Que hoje Hoje Se a igreja Estivesse Em todos Os Patamares Da sociedade Se a igreja Estivesse Em todas As plataformas De governo Por exemplo E quando eu falo Governo Estou falando só Prefeito Governo Aquele que exerce Liderança Exerce governo Domingo Num certo ponto Tem uma atribuição Legal para isso Se eu lhe disser Que nós Avançaríamos Muito mais Tendo Mentes De Cristo Tendo pessoas Com esta Reserva moral Em todas As partes Da sociedade O mundo Estaria Diferente Alguém vai dizer Assim Pastor Mas precisa Piorar Para as profecias Se cumprirem Sim É bíblico Eu estou Falando No evangelho Na bandeira No fato Da igreja Avançar Ou você Vai me dizer Que quando Uma cidade As pessoas Ali São Convencidas Por meio Da palavra Por meio Do espírito A partir Da palavra E que Tenha Sua vida Mudada Transformada O seu caráter Agora mudado Transformado Você vai Me dizer Que a Realidade Daquela cidade Daquele bairro Daquela rua Não muda Não muda Seria hipocrisia Pensar O contrário A história Vai nos mostrar Claramente Países Nações Que foram Transformados Todos Todos os indicadores Da sociedade Foram Impactados A partir Do momento Que o evangelho De cristo Chegou A maior Prova Do poder De transformação Do evangelho Sou eu É você Se alguém Tiver dúvida Do poder Do evangelho Simples Acorde de manhã E se olhe No espelho E você Verá Que ali Um dia Foi Mas hoje Não é mais Que diante Daquele espelho Um dia Praticou Mas hoje Não pratica Mais Que diante Daquele espelho Um dia Fez Mas hoje Não faz Não Não faz Nada Não faz Não faz Mais Meu Deus Sabe o que é isso? O poder Do evangelho É nesse sentido Que o apóstolo Paulo vai dizer Olha Olha Enquanto Os ministros Que governam Na terra Estiverem Em prol Do bem É interessante Que o apóstolo Paulo Ao escrever Acerca disso E eu estou Falando sobre Governo O capítulo 13 de Romanos É bem Claro Quando diz Que Todo Governo Vem de Deus E é Fato O governo Ali Não é No sentido De Pessoas O governo Ali É no sentido De Estrutura De Governo Patamares Estruturas Que tem Competência De Influenciar De Mudar E quando Ele diz É óbvio Que o apóstolo Paulo está No império Romano Subjugado Pelo império Romano Nos seus dias E é interessante E é interessante Que alguém Vai dizer Assim Pastor Qual era O equilíbrio Da igreja Primitiva Em dias De império Romano Simples Eles tinham Entendido Que Jesus Disse Olha O que é De César Dá É César O que é De Deus Dá É Deus Observa Que quando Eles foram Forçados A adorar César Eles diziam Porém O apóstolo Paulo Os ensinava A orar Pelo imperador César 1 Timóteo Capítulo 2 O mesmo Pedro O Pedro Aliás Quando ele Estava diante Do sinédrio Escute isso aqui E eu termino Quando ele Estava diante Do sinédrio Um dia Ele teve Que Tomar Uma De duas Decisões Ou você Para de Falar Este Nome Pedro João Ou vocês Param De Falar Este Nome Ou Vocês Param Era uma Única Alternativa Aí eles Disseram Não Melhor Agradar A Deus Do que Agradar Aos Homens Se Nós Temos A mente De Cris E somos A reserva Moral De Deus Na terra Imagine Se Pessoas Assim Estivessem Em lugares Em tribunas Em cargos Regendo Segundo a lei Eu Eu não Estou Estou Dizendo Que Esse Servo De Deus Vos Prega Que Vos Prega Nessa Noite Está Dizendo Que Brasil Por Exemplo Tem Que Ter A Religião Protestante Como A única Religião Ou A religião Oficial Não Senhores Liberdade De expressão Liberdade Religiosa É Uma Coisa Que Nós Defendemos Tem Que Ter Espaço Para Todas As Religiões Até Porque É a Única Forma Das Pessoas Compararem Se A Gente For Único Se Comparar Adão E Eva Tiveram Oportunidade Imagina Comigo Em Todas As Esferas Desse Estado Brasileiro Nós Temos Tendo Pessoas Lá Com Esta Reserva Moral A Minha Pergunta É O Brasil Estaria Diferente Ou Não Aquela Ideia Que Pastor Não Fala Em Política Não Não Pastor Não Manda Em Voto Tá Não Manda Jamais Meu Deus Do Céu Se Assim Eu Fizer Me Arranque Daqui Não É Isso Mas Em Todos Os Sentidos O Pastor Tem O Dever Diante Deus De Orientar A Igreja E Tem E Eu Disse Aqui Na Reunião Ministerial Os Senhores Pastores Que Estavam Me Ouviram Aquela Aquela Idéia Que A Igreja Só Atua No Contexto Espiritual Aquilo É Maléfico Aquilo É Do Diabo Quem Tem Essa Reserva Moral Tem Que Opinar Orientar Meter O Nariz Meter A Colher Em Todos Os Assuntos Da Humanidade Ah Não Eu Tenho Que Repetir Isso Aqui Aquela Ideia Eu Vou Repetir Isso Aqui Aquela Ideia Que A Igreja Do Senhor Só Atua No Campo Espiritual Balela Conversa Fiada Conversa Para Boi Dormir Porque Quem Tem A Reserva Moral Nesse Seguimento Da Sociedade Aliás Quem Tem A Reserva Moral Na Sociedade Só Existe Um Povo A Igreja Do Senhor Então Se Essa Igreja É O Único Povo Que Tem A Reserva Moral Divina Ela Tem Que Meter A Colher Em Todos Os Assuntos Da Humanidade Peraí Quer dizer Que Não Vamos Meter A Colher Na Sexualidade Se A Bíblia Trata Do Jeito Correto Da Sexualidade Que Loucura É Essa Que Venham Discutir Conosco Num Bom debate Quer dizer Que A Gente Não Pode Botar A Colher Enfim Em Outros Assuntos Como Eu Quero Que O Meu Filho Cresça E Qual É O Tipo De Conteúdo Que Eu Quero Que Ele Absorva E Se Identifique E Por A Por Causa Dessa Balela A Igreja Perdeu Muito Espaço Público Por Por Causa Dessa Balela A Igreja Perdeu Muitos Lugares Onde Ela Poderia Por Meio Da Plataforma De Governo Estar Dominando Influenciando Eu Vou Trocar A Palavra Domínio Se Não Vai Dar Problema Está Influenciando Porque A Igreja É O Único Povo Que Tem A Reserva Moral De Deus O Que Adianta Ser Luseiro Se A Gente Não Pode Entrar Em Assuntos Além Do Contexto Espiritual O Que Adianta Isso Então É Uma Das Velas Acesa Então É Um Luseiro Apagado Oculto Enfim Uma Parte Acesa E Outra Não Isso Não É Real Imagine Comigo Em todos Os Segmentos Da Sociedade O Luseiro Aceso A Candeia Acesa Meu Deus Que Vontade De Gritar Igual Assembleiano Pelo Amor De Deus Essa Ideia Não Passa No Crivo Da Bíblia Imagine Comigo O Luseiro De Cristo Na Terra Dizendo Qual É O Modelo Correto Da Família Bíblica Do Matrimônio Da Sexualidade De Como Faz De Como Investe De Como Forja O Caráter Das Nossas Crianças Imagine O Como Seria Diferente Sabe Aquela Ideia Que Igreja Não Se Mistura Com A Política É Por Isso Que Nós Estamos Estados Entregando As Estruturas De Governo Ao Diabo E O Diabo Não Brinca Tá Quem Brinca É Uma Parte Da Igreja Para o Pregador É Melhor Terminar O Sermão Com O Povo Aleluia Imagina Os Conselhos Imagina Algumas Estruturas Eu não estou Dizendo Amados Crente Tá Eu estou Dizendo Cristão Todo Aquele Que Tem Reserva Moral Chegou Chegou A Ponto Das Nações Ocidentais Estarem Rompendo Com Aquilo Que Eu Vim Falando Há tempos Com Os Princípios Judaico Cristãos O Que É Isso Rompendo Com a Moral Cristã Sabe Por Que Porque Um Dia Pastora Diz A Gente Entendeu Que A Gente Só Tratava De Assuntos Espirituais E O Restante A Gente Entregou Ou A Gente Acorda O Pior É Que Quem Assim Pensa Depende De Anjos Para Virem Na Terra Para Agir Por Ele Na Verdade Isso É Um Baita Dum Me Fugiu Termo Não É Comodismo É Comodismo Mas É Quase É Mais Do Que Comodismo Qual Que Seria A Palavra Omissão Negligência Vai Por Aí Ou A Gente Acorda Eu Disse Aqui Na Reunião Dos Obreiros Que Igreja Esse Negócio De Igreja Fechar Amados Eu Acho Que As Nossas Instituições Estão Maduras Enfim Nosso Estado Brasileiro A Nossa Democracia Está Madura Nesse Sentido Eu Não Tenho Receio Disso Porém Talvez Não Fechar Portas Mas Limitar As Atividades É Possível Restringir O Nosso Campo De Ação É Possível A prova Disso Que Com Algumas Assinaturas E Aí Foi No Momento Oportuno Não Faço Crítica Pelo Contrário Foi Necessário E De Forma Alguma Houve Ameaça Porém Deixou Bem Claro Na Nossa Mente Que Basta Uma Canetada Para Dizer Trinta Dias Fechado Isso Prova Que Com Uma Caneta Limita A Ação Da Igreja Só Que Do Outro Lado Da Igreja Tem Almas Gritando Eu Já Estou Terminando Amados Do Outro Lado Da Igreja Tem Almas Que Precisam Ouvir O Que Um Dia Nós Ouvimos E Se Nos Limitarem O Que Será Aí Alguém Vai Dizer Ah Deus Dá Um Outro Jeito Dá O Jeito Que Ele Deu Ele Já Deu A Dois Mil Anos Atrás Inaugurando A Igreja Por Isso Que Essa Agência Ela Está Ainda No Contexto Do Mundo Luseiro Essa Agência Que Tem A Reserva Moral Ela Ainda Está No Mundo Deus Não Vai Enviar Anjos Diz O Escritor Aos Hebreus Que Os Anjos Intentaram Gostaram Quiseram Usando Uma Linguagem Minha Tiveram Vontade Mas Não Foi Dada A Eles Foi Dada Nós Meu Deus Ou A Gente Entende O Que É O Evangelho De Cristo E Entende O Por Que Nós Estamos Ou Eu Não Sei O Que Vai Virar E Detalhe Estamos Em Uma Nação Onde Nós Temos O Poder De Definir O Futuro Paulo Na Sua Época Não Tinha Com O Dedão Hoje Nós Temos Eu Não Digo Aqui A Seca De Voto Vota Nisso Vota Não 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 Mas Observa Amados Que Hoje Nós Temos O Poder De Definir Não Por Meio De Oração Mas Por Meio Do Voto O Futuro De Uma Nação Eu E você Temos A Reserva Moral Divina Eu E você Temos O Caminho A ser Mostrado A ser Apontado Dizendo Somente Cristo Ninguém Fora De Cristo Porque Ele É Único E Suficiente Salvador E Senhor Do Homem Ah Meu Deus Do céu Em Nome Do Senhor Jesus Cristo Em Nome Do Senhor Jesus Cristo Eu Não Quero Que A Nação Brasileira Deixe De Ser Conhecida Mundialmente Como a terra Do Pentecostalismo Eu Não Quero Que a Nação Brasileira O Estado Brasileiro E Quando eu Falo Estado Eu Não Estou Falando De Ente Federado Estado Goiás Eu Estou Falando Da Estrutura De Governo Eu Não Quero Que Essa Pátria Que Esse Estado Deixe De Ser Mundialmente Conhecido Como Povo Cheio De Deus Só Que Hoje Eu E Você Temos O Poder De Definir O Futuro Da Igreja Mais Do Que Oração Mais Do Que Uma Convicção Mais Do Que Qualquer Coisa Está Nossa Ação Ou A Gente Pensa Reflete E Define Ou Talvez Uma Palavra Dessa Aqui Dentre Pouco Tempo Não Será Mais Possível Pregar O que Te peço Comigo Eu Termino Amados Não É Candidato A Candidato B Pare Com Isso Não Tenta Demonizar Outro E Angelicar Outro Não Para Com Isso Para Com Isso Não Eu Quero Chamar Essa Igreja Eu Quero Convidar Essa Igreja A Ter A Curiosidade A Curiosidade Daquele De Predileção Aquele Que Você Diz Esse É O Meu Predileto Que Você Analise O Plano De Governo Analise Pronto Se Não Importa O Nome A Cor Não Importa Nada Diz Vá Porque Dentre Pouco Tempo Você Ao dobrar Os Joelhos Terá Sua Consciência E Tem Tantas Semanas Que Eu Venho Falando Sobre Consciência Daqui A Tanto Tempo Poucos Meses Você Terá Condição De Dobrar O Joelho E Dizer Assim Não Foi Culpa Minha Se Tem Uma Coisa Que A Igreja Precisa Fazer É Refletir A Igreja Foi Ensinada Por Muito Tempo Uma Parte Dela A Sempre Engolir Engolir Goela Abaixo Se Assim Pilão Pilão Pare Com Isso Por Favor Analise Reflita Friamente Não Dê uma Resposta De Pronto Vá Para Casa Reflita Estude Mais Pesquise Mais Pergunte Mais Em Nome Do Senhor Jesus Cristo A Igreja Ainda Permanecerá Sendo O Luseiro Do Senhor Na Terra Que A Graça Do Nosso Senhor E Salvador Peraí Evangelista Gilberto Ele quer Falar Com Todos Os Pastores Dirigentes Por Favor Cinco Minutinhos Estava Esquecendo Estamos A Caminho Da Nossa Festa Gastronômica Que Dia Será Lá Dia 17 De Setembro Deste Mês Então Todos Estarão Convidados Será Num Sábado Tem Coisa Gostosa Demais Vamos Lá Dia 17 De Setembro Então Os pastores Permaneçam Um instante Só Ele quer Distribuir Um material Que a Graça Do Nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo O Amor De Deus Nosso Pai A Comunhão E as Consolações Do Seu Santo Espírito Seja Seja Cada Um Sejam Com Cada Um Com Todos Agora E para Todos Sempre Pediremos Ao Som Do Ministério Amor Meu coração Deseja Vê-Lo Em Sua presença Amor Amor O dia Amém. 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 Amém.